Há um costume bem antigo Os pais abençoarem seus filhos Que pela estrada desta vida Vão bem com a benção que tem Dos pais seguem a estrada além Em paz com a benção que tem A benção, a benção A benção para os dias meus E os teus A benção A benção quem nos dá é Deus Esta benção não acaba É bálsamo, é luz, é água Que da ponte cristalina Provém Quem é a benção de Deus Já tem É feliz e só diz Amém Com a benção que tem A benção A benção A benção A benção para os dias meus E os teus A benção A benção quem nos dá é Deus A benção é para você A benção é para mim Jesus Cristo Jesus Cristo a derrama Sobre os céus Quem a benção de Deus Quiser Pode ter através Da fé Esta benção de Deus A benção A benção A benção A benção A benção para os dias meus E os teus A benção A benção A benção quem nos dá é Deus A benção A benção A benção A benção para os dias meus E os teus A benção A benção A benção quem nos dá é Deus 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 Legenda Adriana Zanotto